É trabalho, é trabalho e é dinâmico, então quando você vê o dia já acabou, tem muito trabalho, cada dia é um trabalho diferente, hoje a gente está vendo a eração de greens, amanhã a gente vai ter semana que vem a eração de fairways, cobertura, top dress, controle de doenças e pragas, irrigação, tudo que você precisa aplicar agronomicamente, drenagem, tudo que você precisa aplicar agronomicamente, você envolve dentro de um trabalho desse. Esse conhecimento rico do campo, a gente acaba tendo como golfista só ir para o campo bater bola, mas é legal, agora as pessoas conheceram o outro lado dessa moeda, o trabalho, e aí esse trabalho é feito normalmente uma segunda-feira, né? Na verdade, a manutenção do campo acontece sete dias por semana, todos os dias, alguns dias a gente tem alguns focos maiores em greens, outros em menos, fertilizantes a gente a gente usa normalmente defensivos em dias que o campo está fechado, então a gente faz todo um cronograma de operação para também não impactar muito a vida do golfista, né?